Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O que diz a reforma trabalhista que tramita no Senado Federal? Número de acidentes nas rodovias paraenses caiu quase 30% neste feriado do trabalhador. O consumo de refrigerante diet pode intensificar o risco de AVC e demência. Sai laudo sobre a mortalidade de peixes do lago de Altamira. Médicos e pacientes do Hospital Beneficiente Portuguesa homenageiam Nossa Senhora de Fátima. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Hoje é quarta-feira, 3 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a reforma trabalhista. Na última quarta-feira o texto base da reforma foi aprovado na Câmara dos Deputados. A proposta poderá modificar de maneira substancial a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Vale destacar que a proposta da reforma ainda precisa ser aprovada no Senado. Nos últimos dias em todo o Brasil milhares de pessoas foram às ruas protestar contra duas propostas de reforma que mudarão consideravelmente a vida do trabalhador. As reformas da Previdência e Trabalhista. A semana começou com o Dia do Trabalho celebrado em 1º de maio. Uma data marcada pelo descontentamento do trabalhador. São as propostas de mudanças na Previdência Social e na legislação trabalhista que não houve consulta prévia aos trabalhadores e nem às categorias organizadas e isso naturalmente traz uma insatisfação, é uma reação natural de resistência quanto a direitos que estão sendo realmente modificados e alguns até suprimidos de forma prejudiciais. Mas afinal de contas, que mudanças a proposta de reforma trabalhista traz? São muitas de fato. A gente pode enumerar, por exemplo, a ajuda de custo. Hoje na CLT, ela incorpora a remuneração para todos os fins de direito, trabalhistas e previdenciários. Na nova proposta, a ajuda de custo não vai integrar o salário. Ou seja, significará que haverá apenas um salário fixo e toda e qualquer ajuda de custo não incorpora mais. Isso pode ensejar que a empresa estabeleça contratações e pagamentos somente por ajuda de custo. Isso não é bom. Uma outra mudança substancial é quanto à equiparação salarial. Na regra atual, pode haver o requerimento judicial ou até administrativo para que haja uma equiparação entre trabalhadores que exerçam a mesma função com igual qualidade para o mesmo empregador na mesma localidade. Pela nova regra, muda isso aí. A regra traz agora prestação de serviço no mesmo estabelecimento e para o mesmo empregador. Significa o quê? Que se o trabalhador prestar serviço em outra localidade, já não será mais no mesmo estabelecimento. Isso, novamente, traz um prejuízo para o trabalhador. Você deixa de ter uma equiparação salarial mesmo prestando o mesmo serviço com igual qualidade. Porque a CLT, embora ela seja de 1943, ela tem regras muito especiais que são protetivas em relação à hipossuficiência. Esse é um problema. Aqui no Tribunal do Trabalho são realizadas muitas sessões de conciliação. Por dia, o doutor Ocelio faz 12 audiências. O diálogo entre empregador e empregado não é fácil, nem mesmo diante do juiz. É pela falta de diálogo que são grandes as manifestações nas ruas. A necessidade dos sindicatos, das federações e das confederações promoverem aquilo que Paulo Freire já dizia, a educação política dos trabalhadores. Não é a educação partidária, que é bem diferente. Então é necessário que o trabalhador seja educado politicamente quanto aos seus direitos, para que ele consciente resista às mudanças que lhe são desfavoráveis. A greve é um direito constitucional e a greve sempre é um direito de resistência contra a violação de direitos. Então, olhando sob essa perspectiva, o direito de manifestação é legítimo, ilegal e constitucional. O que não é legítimo é fazer manifestações baderneiras, quebrando o patrimônio público, como se vê e como tem ocorrido, que isso reverte em prejuízo para a sociedade e desacredita o movimento de greve. Então essa é uma coisa, a greve é um elemento importante. A Polícia Federal iniciou hoje a Operação República Velha, que investiga desvios de recursos do programa Bolsa Família para financiamento de campanha eleitoral em Abaitetuba, no nordeste do Pará. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dor de condução coercitiva. Segundo as investigações, até funcionários da Prefeitura e pessoas com renda considerada maior que o exigido na lei, recebiam recursos do programa e também doadores de campanha eleitoral, desviando recursos das famílias que realmente necessitavam do valor. Entre as conduções coercitivas estão a de um vereador e da esposa, funcionária da Secretaria Municipal de Assistência Social de Abaitetuba, setor responsável pelo cadastramento do Bolsa Família. E ainda falando em operação, o mês de abril foi marcado por uma série de feriados prolongados e no último deles, o Dia do Trabalhador. A Polícia Rodoviária Federal trouxe uma boa notícia deste feriadão. O número de acidentes nas rodovias paraenses caiu quase 30%. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, que registrou uma queda de 27% no número de acidentes no feriado do dia do trabalho com relação ao feriado de Tiradentes. De acordo com o relatório do órgão, foram 17 acidentes de trânsito sem ocorrência de acidente fatal e com redução de 15% no número de feridos. De todos os acidentes registrados, mais da metade aconteceram na BR-316 e 29,4% ocorreram entre os quilômetros 0 e 20 da via. As principais infrações de trânsito registradas foram tráfego com veículos irregulares, ultrapassagem em local proibido e tráfego pelo acostamento. E falando em trânsito, as ações do Maio Amarelo, mês de conscientização para melhoria no trânsito, começaram no Acre. Este ano, a iniciativa tem como temática Miniscola faz a diferença no trânsito. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância de um comportamento seguro. O movimento vai chamar a atenção para os acidentes de trânsito e sensibilizar a sociedade com relação ao respeito sobre o uso das vagas prioritárias para idosos e deficientes. O Departamento Estadual de Trânsito do Acre informou que, em 2016, foram registrados mais de 100 mortes no trânsito nas rodovias estaduais e federais do Acre. E agora vamos falar de saúde. Uma lata de refrigerante diet por dia pode intensificar o risco de sofrer um acidente vascular cerebral ou desenvolver demência. É o que diz uma pesquisa da Universidade de Boston. Mas quais são as diferenças entre os refrigerantes comuns, o zero e o diet? Na casa de Dona Lina, não falta refrigerante para as visitas e para os filhos. Ela garante não tomar bebida. Não tomo refrigerante porque sigo uma linha um pouquinho mais macrobiótica, aquela coisa, né? Mas em casa sempre tem alguém, né? Agora o diet, sim. Tenho um filho que está apelando agora que é meio gordinho, ele apela para misturar açúcar com stevia, né? O refrigerante já foi apontado em muitas pesquisas como um vilão da saúde. Muito se deve à sua grande quantidade de açúcar. O refrigerante é algo que não traz nada de adicional à saúde. Ele não traz nutriente nenhum, apenas um excesso de calorias e não tem nutrientes minerais que nos ajudem em alguma coisa. Pelo contrário, ele expolia o organismo retirando o cálcio. Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou redução do consumo de refrigerante nos últimos 10 anos. Em 2007, 30,9% das pessoas afirmaram consumir o produto. Em 2016, esse número passou para 16,5%. Tem também aqueles consumidores que substituem o refrigerante normal por refrigerante zero ou diet. Mas será que essa é realmente uma boa escolha? A única coisa que sai é as calorias provenientes do açúcar. Mas os conservantes, flavorizantes, educorantes, que acabam trazendo prejuízo ao organismo, continuam. Então é uma troca que não traz grande benefício. Uma pesquisa da Universidade de Boston associa o consumo de refrigerante diet Há um risco três vezes maior de sofrer acidente vascular cerebral ou desenvolver demência. O estudo se baseia em observações e dados fornecidos por meio de questionário. O que para a nutricionista pode apresentar falhas de comprovação. Uma questão, um subsídio forte, científico, que relacione com essas patologias. Haja visto que o refrigerante comum, eles não fizeram nenhuma correlação. Quer dizer, ficou um estudo um tanto quanto com pontos falhos, com pontos que realmente precisam ser questionados e estudados. De qualquer maneira, nos alegra o fato de apresentar qualquer redução. Qualquer redução que venha do consumo dos refrigerantes, de bebidas açucaradas, ou mesmo as bebidas light, diet, zero disso, de gordura, de calorias, eles vão contribuir para reduzir essas doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, que são crescentes no nosso país. Mesmo assim, muita gente opta pelo refrigerante sem ou com menos açúcar. O Felipe está levando alguns litros de refrigerante zero, mas ele diz que não é para ele. Zero tem um sabor meio estranho, mas eu gosto mais de adocicado, que é o normal. E tu estás levando o refrigerante hoje para quem? Ah, eu estou levando para a minha chefe. Para quem não consegue largar o refrigerante, a nutricionista dá a dica. Eu procuro dizer, vamos fazer o refrigerante caseiro, gente, que é aquele feito, não sei se vocês conhecem, o suco do limão galego com uma cenoura vira fanta laranja e a raspa da casca é de uma laranja. E você coloca água mineral com gás, que fica com gás, que normalmente as pessoas dizem, mas e o gás? Usa água mineral com gás, sem bater no liquidificador, porque senão sai o gás. E você pode fazer a fanta uva usando a beterraba. Então, são artifícios que você tem para trocar uma bebida nutritiva por uma que não tem valor nutricional nenhum, que não agrega nada ao teu organismo, apenas te traz prejuízo. E ainda sobre saúde, dados da Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Amazonas, registrou mais de 1.500 casos de malária nos primeiros meses deste ano. Foram confirmados 1.631 casos de malária em Manaus neste ano. Os números correspondem à redução de 51,3% dos casos em relação ao mesmo período de 2016. De acordo com o Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, no ano passado foram notificados 8.476 casos da doença na capital amazonense. A doença é caracterizada por ser infecciosa com febre aguda causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito. Não há transmissão direta da doença de pessoa para pessoa. Outras formas de transmissão são transfusão sanguínea, compartilhamento de agulhas contaminadas ou transmissão congênita. E agora vamos falar de greve. O governo do Pará propôs à Justiça Estadual uma ação de ilegalidade de greve após indicativo da greve de profissionais da rede estadual de ensino anunciada pelo sindicato da categoria. Por prazo indeterminado a partir de hoje, A decisão da desembargadora Luzia Naja Nascimento em eliminar determinou que seja mantido o contingente de 100% dos professores do terceiro ano do ensino médio e no mínimo de 80% dos professores do nível médio sob pena de multa de R$ 50 mil por ato e por dia de descumprimento. Eliminar também proíbe o fechamento e interdição de vias ou outros bens públicos, além do impedimento de ingresso às escolas para alunos e servidores que não desejarem aderir à greve. E vamos falar de direitos. Embora pouco cumprida, uma lei federal garante direitos às pessoas com deficiência. Os portadores de necessidades especiais têm direitos à assistência, que muitas vezes são desconhecidas. E para falar sobre esses direitos, na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, nós vamos aproveitar para pontuar alguns desses principais direitos das pessoas com deficiência. Eu aproveito para lembrar a vocês que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Se você quiser participar da nossa entrevista, sugerir algum tema ou mandar alguma pergunta, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988-023444. Dr. Paulo, quando a gente fala de direitos das pessoas com deficiência, a gente fala de várias situações. Mas algumas são as mais cruciais para a vida dessa pessoa que vai impactar. A primeira delas é referente à saúde. Exato. A pessoa com deficiência é um cidadão, é uma cidadã como qualquer outra pessoa. Logo, ela tem o direito à saúde que qualquer outro cidadão tem. Só que, por força da limitação dela maior, este amparo à saúde, ele exige condições especiais. E o poder público, que é o responsável pela saúde, é problema dos poderes públicos na esfera federal, estadual e municipal, a saúde. É um bem público, está a cura do poder público. Então, o poder público tem que contornar, tem que contemplar esta necessidade que ela tem de cuidados para além dos demais, por conta de suas limitações físicas. Então, assim, como todo cidadão, a pessoa com deficiência, se não tem tratamento para a minha doença no meu local, no meu município, no meu estado, o poder público tem que me remeter para onde tenha tratamento, que é o tratamento fora do domicílio. E esse tratamento, ele vai ser custeado todo pelo poder público, que devia me oferecer lá na minha cidade o tratamento. Ele está custeando meu tratamento fora, o TFD, por conta da sua limitação, porque ele não me ofereceu na minha cidade, mas o certo era ele me oferecer lá. O fato é que nem a pessoa com deficiência, nem os outros cidadãos, igualmente cidadãos, podem ficar desprovidos de saúde. Tem que ter a cobertura de saúde do poder público. O senhor mencionou a questão do amparo, essa pessoa tem que ter o amparo. Para isso, a lei também prevê uma espécie de amparo assistencial. O que é isso? Exato. A lei orgânica dos municípios, a LOAS, ela garante a pessoa com deficiência que não tenha formas de prover a sua subsistência um amparo, uma prestação mensal continuada no valor de um salário mínimo, desde que comprovado não só a deficiência, como também a falta de um salário ou de uma manutenção, de uma renda mensal que comporte, que dê cidadania e dignidade àquela pessoa. Agora, quando a gente fala em relação à locomoção, transporte, por exemplo, cabe a cada cidade, estado, município, fazer as suas leis para regulamentar o uso do transporte gratuito ou de outros tipos de transporte nesses locais. Mas a pessoa com deficiência também tem direito ao seguro DPVAT. Nesse sentido, como funciona? Com certeza. Se essa deficiência foi surgida a partir de um acidente de trânsito, o seguro DPVAT vai custear o tratamento e as indenizações decorrentes dessa condição dela. Nas cidades onde tem transporte urbano, ônibus, etc., e outros meios, metrô, trem, a depender das leis municipais, a pessoa com deficiência terá gratuidade. E é lei federal que, em locais públicos, um percentual das vagas para estacionamento de veículos deve ser reservado às pessoas com deficiência. Essas vagas só podem ser ocupadas se a pessoa que está utilizando o veículo, ou o condutor ou alguém que conduza por sua ordem, detenha o cartão, a autorização, a identificação como pessoa com deficiência que vai autorizar a utilização dessas vagas. Caso não tenha, é uma infração grave estacionar o carro nessas vagas, além de ser uma expressa e explícita falta de cidadania. A pessoa com deficiência, ela também tem direitos especiais quando ela faz o concurso público? Sim, tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada, a pessoa com deficiência, ela tem uma espécie de compensação para minimizar os sacrifícios a mais que ela faz para ocupar as vagas. Assim, os concursos públicos, 20% das vagas são reservados aos portadores, à pessoa com deficiência. Na iniciativa privada, vai depender do tamanho da empresa. De 2% a 5% de suas vagas, 5% para as empresas acima de mil funcionários, 2% para as empresas até 200 funcionários. E aí vai subindo essa proporção, mas de 2% a 5% nas empresas privadas de suas vagas tem que ser reservadas a pessoas com deficiência. E detalhe, essas pessoas só podem ser demitidas sem justa causa se já tiver um outro contratado para a vaga dela também em condição de portar deficiência. Assim, ela tem uma relativa estabilidade, porque para ela ser demitida sem justa causa, há uma condição a mais que obriga o seu empregador a observar antes de demitir. Para demitir essa pessoa, para botar outro na vaga, que ainda vai ser treinado, acaba sendo mais vantagem para a empresa manter essa pessoa o tempo que der. E essa demissão por justa causa, ela é superior a tudo. Quem comete falhas que autorizam a demissão, a dispensa por justa causa, aí a lei não tem como obrigar o empregador a sustentar esse vínculo. Doutor Paulo, e sobre a educação? As escolas também devem ter um atendimento especializado? Sim, as escolas têm que ter o atendimento especializado, porque a pessoa com deficiência tem tanto direito à educação como qualquer uma outra. Inclusive, a esse respeito, existe uma lei de 89, a lei número 7853, que ela atribui, inclusive, o status de crime para algumas atitudes contra a pessoa com deficiência. Inclusive, recusar a matrícula ou não prestar os devidos amparos às suas necessidades, provenientes de suas limitações, é considerado crime. Então, o direito a estudar, o direito à educação, o direito a prosperar espiritualmente, ele é um ato de cidadania e, como tal, ele deve ser garantido e reservado a todos, sem nenhuma diferença. E para a gente finalizar, o mais comum que as pessoas mais conhecem é a acessibilidade. Órgãos públicos, privados, devem ter também essa prática acessível? Sem dúvida. As entidades privadas, as empresas, elas, dependendo da quantidade de pessoas que ela vai receber, entre colaboradores, clientes, visitantes, ela deve manter as suas estruturas físicas preparadas para receber as pessoas portadoras de deficiência e os espaços públicos. Isto é obrigatório e é de princípio. Calçadas, praças, ruas, órgãos públicos, tem que ser garantir a acessibilidade de todos porque é público, é de todo mundo, foi feito para todos e tem que ser utilizado por todos. Tá certo, doutor Paulo. A gente agradece os esclarecimentos. Eu aproveito para lembrar a todos que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou quiser sugerir ou enviar uma pergunta sobre qualquer outro, mande para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente responde para você aqui na próxima semana. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. A Comissão Pastoral da Terra apontou que em 2016, no Amapá, 1919 famílias viviam em áreas consideradas em conflito agrário. Os números são do relatório Conflitos no Campo Brasil, documento que mostra dados sobre a violência motivada por disputas de terras. As 47 áreas em conflito, segundo a CPT, somam 220.445 hectares em 12 dos 16 municípios do Estado. Em todo o Brasil, no ano passado, foram 61 assassinatos, 64 tentativas e 200 ameaças de morte relacionadas a conflitos por terras. A Defesa Civil de Belém abriu inscrições para a formação de agentes no Distrito de Mosqueiro. São ofertadas 60 vagas distribuídas nos períodos da manhã e da tarde. Carolina Guimarães tem mais informações. Podem se candidatar às vagas homens e mulheres maiores de 18 anos, moradores do Distrito de Mosqueiro e também que estejam aptos a praticar atividade física. Para se inscrever, é necessário ir até a Agência Distrital de Mosqueiro. Para fazer a inscrição, é necessário apresentar cópia e original do RG, também duas fotos 3x4, exames de tipagem sanguínea e também certidão de antecedentes criminais. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora você vai acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Alenquer, no oeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus, com máxima de 30. Na cidade de Curuçá, nordeste do Pará, o tempo deve ficar nublado, com possibilidade de chuva durante a tarde e boa parte da noite. As temperaturas devem variar entre 25 e 29 graus. Já no município de Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 33. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, sai laudo sobre a mortandade de peixes do lago de Altamira. Médicos e pacientes do Hospital Beneficente Português homenageiam Nossa Senhora de Fátima. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre leitura. Ler ajuda a conhecer novas culturas, histórias e universos. E é um hábito que deve ser estimulado desde a infância. E você sabe como tornar a leitura mais prazerosa para crianças? Quantos você aperta um número, ele aparece na janelinha, aperte, ou cinco, viu, só, apareceu. Aos seis anos, Samile está aprendendo a ler. O universo da literatura ainda está se descortinando para a menina, mas já é uma paixão. Muito. Porque? Ler a minha vida. Até agora, o livro que ela mais gostou foi o da Pequena Sereia. Ela queria muito conhecer o fundo do mar, mas aí ela ficou presa e aí ela criou pernas. Aí ela foi até um navio e ela achou um príncipe. Aí ela... Então, ela foi subir e... Mas eu não sei o resto. Não tem problema, Samile. O importante é não parar de ler. E esse hábito deve começar assim, desde a infância. Um incentivo que deve ser, inclusive, da família. É muito importante que a criança esteja envolvida num ambiente alfabetizador. É importante que a família em si tenha o hábito de ler para que a criança presencie, tenha como exemplo, né, esse ambiente. É importante também que dentro da mobiliária da criança, no seu quarto, ela possa ter à disposição dela esses livros. Outra coisa que é importante para a criança é o lúdico. Então, estar num ambiente onde ela tenha o cantinho dela próprio para a leitura, estimulador, e que essa família valorize esse cantinho da leitura é importantíssimo. A criança, por si, ela deve apresentar prazer em ler. E esse prazer, ele se compõe também introduzindo essas atividades de lazer com os pais para lugares onde ela possa ter contato com o livro. Sair com a criança para uma biblioteca, sair com a criança para uma livraria. Na escola, muitos são os métodos para inserir a leitura na rotina das crianças. Quando a criança, ela não tem esse estímulo todo, a leitura, quando ela está aprendendo, principalmente nós trabalhamos com o primeiro ano, e nós trabalhamos sílaba. E nós não podemos hoje trabalhar uma palavra isolada, ela tem todo um contexto, né, para a criança poder entender e interpretar. Ela tem que visualizar, ela tem que imaginar. Então, a leitura, ela leva a criança à imaginação. Ela vive aquela história. E para que a criança tenha gosto pela leitura, é bom respeitar sua faixa etária, com livros produzidos para elas. Essa editora explica como é feito um livro infantil. O primeiro texto que nos é enviado, se ele vai entreter a criança, porque o livro na instituição tem que divertir a criança. Se não divertir, a gente não vai conseguir passar os valores que o livro se propõe. O mais importante para o livro infantil, a gente chama que é monstro de texto. Textos pequenos na página. Não adianta você pegar um texto e colocar uma página inteira de texto, que a criança vai olhar isso. Primeiro porque a gente já sabe que a criança não é acostumada a ler. Ganha tablet, ganha eletrônico, feliz da vida. Vai ganhar o livro, vai olhar, deixar de lado. Então, tem que chamar a atenção. Então, se ela vai abrir o livro, ah, o texto é pequeno, eu vou ler. Então, vai acostumando a criança a gostar da leitura. Então, não adianta forçar a criança a ler. Tem que ir devagarzinho, porque ela gostar daquilo, ela absorveu aquilo. O Luiz se dedica à literatura infantil há mais de 20 anos. Seu principal personagem é o Jabutigão, aliando a magia dos livros ao teatro. Meu personagem completou agora 22 anos. Eu fiz agora a apresentação de número 969. Já estou caminhando já para mil, que para mim é histórico. Para chamar a atenção dos pequenos leitores, a integração com outras linguagens é importante. Entre elas, a ilustração, um recurso comum nos livros infantis. A gente tenta mostrar na ilustração, na verdade, o que o texto está dizendo. O texto, a gente está falando, por exemplo, entre o estudo e a fuga de animais. Então, a gente tem que mostrar isso e ela tem que botar isso na imaginação dela. Também não mostrar tudo, ela também tem que interagir com o livro. Então, às vezes, a gente não bota toda a cena que está escrita naquela página, apenas um pedaço. Para aquilo é que ela vai criando na própria imaginação dela, com a criatividade dela, envolvendo a criatividade dela para ela também construir a história. O pequeno Guilherme gosta dos livros ilustrados. E ler já faz parte de sua rotina. Dá para imaginar, tem vários que eu gosto de ler. Para o escritor, o incentivo tem que vir de casa. Tem que começar uma leitura de livros conforme a idade da criança. Então, por exemplo, se a criança tem seis anos, então ela tem que ler um livro bem infantil. E, de preferência, os pais contando história, porque essa contação de história é mágico, né? Isso faz com que a criança, mesmo que ela não saiba ler, mas ela vai ouvir a história, vai ver as ilustrações. Isso tudo serve de estímulo, né? A vida de leitor do Guilherme mal começou, e ele já sabe quantos livros quer ler. E agora vamos falar sobre eleição. O prazo para regularização de títulos eleitorais terminou ontem em todo o país. O que tem chamado a atenção é a quantidade de pessoas com situação do título irregular. Na cidade de Macapá, por exemplo, mais de 5 mil pessoas não estão participando das eleições. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de pessoas que não compareceram nas últimas três eleições em Macapá já chega a 5.366. É a terceira cidade com maior número de eleitores com pendências da região norte, ficando atrás apenas da cidade de Belém e Porto Velho. Por isso, é importante lembrar que a não regularização do título implica no cancelamento automático que ocorre entre os dias 17 e 19 deste mês. Para regularizar a situação, o eleitor deve apresentar no cartório eleitoral documento oficial com foto, comprovante de residência e título eleitoral se possuir, além dos comprovantes de votação, de justificativa ou de quitação de multa. Para que o procedimento seja realizado, é necessário que o eleitor faça um agendamento para o atendimento no site do Tribunal Superior Eleitoral. E no último dia 28 de abril foi o prazo final para os contribuintes declararem o Imposto de Renda. O Estado do Pará encerrou o prazo de entrega do Imposto de Renda 2017 com um total de 562.988 declarações, superando a expectativa da Receita Federal. A segunda região fiscal, composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, fechou em 1.273.155 declarações, com acréscimo de 146 em relação ao ano passado. Em Belém, mais de 200 mil contribuintes declararam o Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O contribuinte obrigado a apresentar a declaração após o prazo previsto fica sujeito ao pagamento de multa por atraso. Já para aquele contribuinte que prestou contas com a Receita no prazo, mas constatou o erro ou omissão de alguma informação, deve apresentar uma declaração retificadora. Após 28 de abril de 2017, a declaração retificadora deve ser enviada pela internet no programa de transmissão Receita.net ou serviço retificação online. No início do mês de março, dezenas de peixes apareceram mortos em Uigarapé, dentro da área do reservatório da usina hidrelétrica de Belo Monte, na zona urbana do município de Altamira, no sudoeste do Pará. A causa da mortandade foi investigada e o laudo divulgado na última semana. As amostras foram enviadas para dois laboratórios e analisadas por biólogos e pescadores e o relatório saiu esta semana. A empresa Norte Energia foi responsável pelos estudos. Os resultados do monitoramento da qualidade da água realizado no Uigarapé tiveram apenas uma variável, que apresentaram valores alterados no pH e no oxigênio dissolvido. Possivelmente relacionados a características naturais da decomposição da matéria orgânica da área alagada do entorno, quando as águas ficaram represadas pelo efeito decorrente da elevação do nível do reservatório do Xingu e do Igarapé. O laudo também identificou que essa retenção no período de cheias fez com que a renovação das águas nas áreas alagadas de montante ficasse mais restrita, levando a um déficit de oxigênio dissolvido, causando pontualmente, e em especial no período noturno, condições inadequadas para a vida aquática. No caso, a morte dos peixes. Um grande número de peixes mortos apareceu no Igarapé, Altamira, em fevereiro deste ano e assustou quem passava pela rodovia Ernesto Ascioli. A notícia se espalhou e técnicos da CEMAT foram acionados para colher amostras da água que pudesse identificar o que estaria causando a morte dos peixes, que era, em maioria, da espécie do Cunaré. Técnicos de um laboratório responsável pelo monitoramento da água também colheram amostras no local. Na época, a Secretaria do Meio Ambiente fez um alerta para que a população não fizesse o consumo dos peixes encontrados nos Igarapés da cidade, até que uma pesquisa comprovasse o motivo da mortandade. Agora, após o laudo, fica esclarecida à população que os peixes não morreram por envenenamento, e sim por modificações naturais sofridas pela água do Igarapé. Foram as próprias condições climáticas e do local, que antes não era uma região alagada, e com o alagamento, com a cheia do rio, aquela região ali onde era habitada, tinha muitas fossas, foi tudo removido, foi tratado, e ficou material ali em decomposição. Com a água e com o tempo, houve uma queda de oxigênio, comprovado aqui nas considerações finais do laudo. Os dados observados indicaram que a hipótese mais provável, cercada pelas evidências observadas, seria que a água oriunda da porção, a montante da bacia do Igarapé-Ambé, atingiu a porção final com baixos níveis de oxigênio, os quais, aliado a outros fatores ambientais, proporcionou mortes de peixes na área alagada. O secretário do Meio Ambiente disse que a pesca no local não é proibida, mas que é preciso ter cautela para que o local, que ainda é de responsabilidade da Norte Energia, não sofra danos ambientais, com atividade pesqueira ainda vista pelo Igarapé. O parque ainda não foi entregue para o município, e também as praias também não, e entre outras obras. Então está sendo feito um estudo, um levantamento de como vai ser gerenciado. Então a partir do momento em que for entregue oficialmente, a gente vai ter um planejamento do que vai ser permitido ou não, tanto nas praias quanto no parque. Por enquanto? Por enquanto está aleatório. Se for uma coisa muito abrasiva, ou que for feita uma denúncia, a fiscalização ambiental vai lá e fazer suas medidas. A Universidade do Estado do Pará decidiu prorrogar, até a próxima sexta-feira, as inscrições para o processo seletivo especial, modalidade à distância, que ofertará vagas para estudantes de 20 municípios do Estado. Ao todo, serão 800 vagas, distribuídas em sete cursos de licenciatura. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da instituição. Com a alteração do cronograma, as provas objetiva e de redação estão previstas para o dia 11 de junho. E ainda sobre a UEPA, a escolha da carreira profissional é uma atitude que exige reflexão. Para auxiliar os jovens do ensino médio que estão diante desta decisão, a Universidade do Estado do Pará realiza amanhã a edição 2017 da Feira Vocacional. Carolina Guimarães tem mais informações. A grande novidade da Feira Vocacional deste ano é a data de realização da feira com o calendário de inscrições do Enem que começa no dia 8 de maio. Além de visitar os estandes dos 25 cursos da UEPA, o candidato também poderá fazer o teste vocacional. A feira acontece amanhã, dia 4, de 9 às 17 horas, no campus da Travessa Perebebuí, no bairro do Marco. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Nossa última reportagem de hoje é sobre as homenagens à Nossa Senhora de Fátima. Na manhã de ontem, o Hospital Beneficente Portuguesa recebeu a visita da imagem peregrina de Fátima. A visita faz parte do calendário da festividade deste ano. No segundo dia de festividade, a imagem de Nossa Senhora de Fátima visitou o Hospital Beneficente Portuguesa. Na celebração, presidida por Monsenhor Raimundo Possidônio, Paroco de Fátima, estiveram presentes pacientes, familiares e servidores da instituição. A missa aconteceu na entrada do hospital, espaço de grande fluxo. Assim, até mesmo quem não participava diretamente da celebração podia também viver esse momento. As aparições de Maria, como nós sabemos, são aparições ou revelações parciais, como diz a igreja, que nos colocam também, podemos dizer assim, diante de um contato que vem do céu através de algumas pessoas que captam essas mensagens, como os três pastorinhos. A Santa Missa trouxe conforto para quem precisava. Maria está há cinco dias no hospital acompanhando o irmão, que fará uma cirurgia. O cansaço hoje ficou no altar e nas mãos de Maria. Domingo eu ia para a missa, não deu para que eu estou com o meu irmão. Aí ontem foi a procissão também, infelizmente não deu, né? Já que teve essa oportunidade aqui, eu deixei ele lá sozinho, mas está tudo acomodado, está banhado, está tudo bem. Aí eu vim para cá, mas daqui a pouco já vou subir, porque aí não pode ficar muito tempo sozinho não. Para Francisco, o dia foi de grande alegria. Ele é presidente do hospital e celebrou o seu aniversário aqui. Então, para nós é uma honra muito grande, para mim especialmente, no dia do meu aniversário, estar recebendo aqui a Nossa Senhora e conclamando também toda a nossa comunidade a participar dos festejos, que além do centenário, também na nossa cidade são os 50 anos do Santuário de Fátima, que também é um marco, que foi uma grande obra da comunidade portuguesa aqui na nossa cidade. Eu digo que nós recebemos aqui Jesus todos os dias. E duas vezes, dois eventos por ano são também muito importantes para a gente. a visita da Nossa Senhora de Fátima e depois, no segundo semestre, a visita da Nossa Senhora de Nazaré. Ao final da missa, os doentes receberam a unção dos enfermos, um dos momentos mais importantes dessa visita. Já é uma tradição também virmos aqui, porque o Hospital da Beneficiente Portuguesa é um grande parceiro também da nossa paróquia, de ajuda, até na obra do santuário lá, eles ajudaram muito. E a comunidade portuguesa tem uma grande importância na divulgação da devoção aqui desde muito tempo, até mesmo antes da construção ou da criação da paróquia. E eles sempre pediram essa presença aqui. Então a imagem vem todos os anos, desde que eu sou pároco aqui, a sexta vez que eu venho aqui. E é um momento muito significativo por essas coisas, também por causa dos doentes que aqui estão. É um momento emocionante, porque os doentes também acorrem, vêm à missa, comungam, pedem a unção, e nós damos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas e reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí